e fala pessoal tudo bem com vocês pois comigo está tudo bem aqui quem fala com vocês é o José Rones do canal Sou da Roça e Lu e hoje vou comentar aqui com vocês a respeito desse touro cacique cacique aqui agora vai ser o touro reprodutor por um tempo aqui no sítio Sou da Roça como vocês sabem e acompanham aí eu vendi o touro gaúcho e vou segurar o cacique aí por um tempo tirar umas crias dele não é P.O. não é um touro pior mas é um touro com couro bom é um pouco mais comprido do que o gaúcho quem conhece aí sabe que o gaúcho era um touro que dava boas crias mas um pouco curto por exemplo essa bezerra aqui é filha do gaúcho a primeira cria que ele tem do gaúcho foi essa daí e agora é o cacique bom pessoal deixa aí comentários que vocês acham de eu tá deixando o cacique aí deixa aí comentários o que que vocês acham se eu devo tá vendendo ele comprando outro touro mas com a genética melhor se dá para deixar por um tempo para não tá investindo gastando dinheiro investindo no meio da crise deixa aí comentários o que vocês acham aí eu tá deixando o cacique aí para reprodutor tá deixando não já deixei ele vai ficar aí por um tempo aqui cruzando minhas vacas e minhas novelhas e deixa aí comentários que vocês acham ele é um pouco mais comprido do que o gaúcho e a genética do cacique aqui creio eu pode até não dar bezerros melhores do que o gaúcho mas a genética dele é um pouco melhor é um touro mais comprido olha só é um touro mais comprido a carcaça dele é bem melhor do que a do gaúcho ele não está gordo igual o gaúcho estava porque quem acompanha o canal aí sabe que eu andei judiando aí com o meu gado eles comendo pastando apenas maria mole por um bom tempo bom período aí eles andaram sentindo um pouquinho agora graças a deus com a volta da chuva e a pastagem é melhorou bastante aqui graças a deus eles já estão melhorando o cacique mesmo já deu uma vaga engordada creio eu que daqui uns 30 dias ele vai estar bem mas bem mais bonito mesmo graças a deus eu não tenho certeza mas talvez o bezerro que essa vaca revistinha aqui está esperando seja do cacique e eu vou ver como os bezerros do gaúcho as crias do gaúcho são todas têm a cabecinha parecida com a cabeça do gaúcho por exemplo é sempre tem esse pelo aqui a gente aqui é o chifre todos eles têm esse pelo solto aqui ó essa esse formato de cabeça igual das erras gêmeas eu voltar observando direitinho porque o cacique ele cruzou essa vaca um dia aqui no curral essa vaca revistinha e pode pode ser que ele seja que a cria da revistinha seja do cacique se acontecer a primeira cria dele mas eu espero que seja mesmo é do gaúcho porque a outra cria da vaca revistinha com gaúcho foi muito mas muito boa mesmo bezerro o nelori top que eu vendi aí na crise aí no meio da crise mesmo quando você estava 1.200 eu consegui vender ele aí com preço diferenciado de 1.500 reais porque a genética e a qualidade do zero é muito boa que acompanha o canal e sabe do que eu estou falando é o cacique ele é filho da vaca dessa vaca que eu estressada quem acompanha sabe que ele é filho que acompanha o canal aí desde o início sabe que é filho dessa vaca aqui com o touro que tinha na casa do meu pai o touro gaúcho aquele outro gaúcho lá que é o famoso aí no canal que me deu milhões e milhões de visualizações é o pai de do cacique com a uma vaca estressada é algumas pessoas até me falou pouça da roça você vai estragar seu gado com crias desse cacique mas eu vou arriscar pessoal eu não tô tendo dinheiro para poder tá comprando um tourinho bom agora um touro p.o. o negócio apertou o gado caiu muito preço e eu estou me virando para poder fazer não tá desfazendo de todos os meus gados eu andei vendendo aí mas na base de troca igual vocês viram para não tá acabando com o meu gado e eu tenho mais lá três vacas e duas novilhas para mim tá trazendo para cá eram três mas cachorro matou uma e eu não mostrei no canal porque não quis mostrar uma coisa triste aí no canal mas cachorro matou aquela novilha roxa e eu fiz a troca com cavalo daquela vez eu tinha um ponto e troquei um gado no cavalo no outro lá deu ponto pegando o gado aquela novilha roxa ela cachorro matou ela e aí pessoal deixa aí comentários com críticas com sugestões de onde que vocês estão vendo esse vídeo deixe uma curtida para o canal se inscreva se não forem inscritos e obrigado fiquem todas com deus